Olá, hoje nós estamos aqui na praia do Espinho e nós estamos aqui em uma ação com a Hyundai e com a Bandeira Azul. O tema da Bandeira Azul esse ano é a recuperação dos ecossistemas e como nós estamos aqui na praia, nós vamos abordar sobre o ecossistema marinho e a ação que nós vamos desenvolver aqui no workshop de educação ambiental é promover o impacto do plástico no lixo, nas praias, nos oceanos e promover também o conhecimento acerca da reciclagem através das máquinas, trituradoras e injetoras para promover peças com os plásticos que iam ser jogados fora e vão continuar dar vida para outras coisas. E eu vou tirar sobre o sinaco e as uo está na janela. Obrigado.